Atenção aqui, nunca compra esse tipo de núcleo na sua fazenda. Quando eu falo pra você questão de quais ingredientes você deve comprar ou quais você não deve comprar, não tô dizendo pra você o núcleo de determinada empresa. Afinal de contas, você compra da empresa que você quiser, existem empresas muito boas no mercado aí, existem empresas de qualidade duvidosa também, mas eu não tô aqui pra fazer posicionamento comercial de nenhuma delas. Qual que é o núcleo que você não deve comprar pra sua fazenda? Aquele núcleo que não condiz com a sua estratégia de uso. Por exemplo, conheço muitas pessoas que pegam a fórmula pronta na internet e levam essa fórmula pra dentro da fazenda. A fórmula que ele viu na internet foi criada pra um tipo de núcleo, e aí ele vai fazer dentro da fazenda com outro tipo de núcleo. Exemplo, tem muitas fórmulas usadas com núcleo de proteinado, que são feitas específicas pro uso daquele núcleo, isso é muito importante a gente ter firme na cabeça. E na hora que chega dentro da fazenda, o produtor tá fazendo aquela exata fórmula. Aí você vai verificar qual que é o núcleo que ele tá usando. Ele tá usando núcleo mineral. O núcleo mineral são aqueles produtos com 130, 160 gramas de fósforo pra cada quilo do produto, que você mistura só ele com sal branco pra produzir um sal mineral. E não, eles estão usando pra fazer um proteinado. E tem muitas indústrias que recomendam esse produto pra se fazer um proteinado ou fazer uma ração mesmo. Gente, existem núcleos específicos pra isso. Tomem muito cuidado. Quando você pega e usa um núcleo que não é apropriado, isso se chama gambiarra, e não atende as exigências nutricionais do animal. Cada núcleo é criado pra ter uma inclusão específica pro animal ingerir aquela quantidade e atender as exigências dele. E cada tipo de exigência, cada nível de exigência, tem uma quantidade de minerais que esse animal tem que ingerir. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Porque aí vai compor todo o restante da receita. Outro exemplo forte que a gente tem, e isso acontece muito comigo a campo, é a pessoa comprou o núcleo de ração e aí chega num determinado ponto, acaba o tratamento dos animais e sobrou do núcleo pra fazenda. E aí fala assim pra mim, Neto, preciso da sua ajuda pra produzir um proteinado a partir desse núcleo pra ração. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quem é meu cliente a campo, ou quem eu faço atendimento com formulações aqui pela internet mesmo, já tá cansado de ouvir isso. Eu falo pra pessoa assim, não tem como usar esse núcleo porque isso que você tá querendo fazer é gambiarra e é uma gambiarra mal feita. Mas existem técnicos a campo que fazem essa formulação sem problema nenhum. E não imaginam o prejuízo que isso daí pode dar pra você lá na frente. Mistura um pouco de sal branco pra poder travar o consumo, joga um pouco de farelo de milho ali no meio, uma ureia pra regular a proteína, afinal de contas eu tenho que balancear a proteína, e tá tudo pronto. Aí tá a grande diferença dos técnicos que estão presentes a campo. Alguns sabem só os aspectos básicos, que é o balanceamento de proteína, e outros sabem todo o balanceamento necessário pro animal ter um metabolismo bem feito. Aqueles que partem só do básico não tão preocupados com o quanto de mineral esse animal vai ingerir. Se eles pegam um núcleo que foi feito pra ingerir 300 gramas por dia, e ele configura pra ele montar um produto onde ele vai ingerir 70 gramas, 100 gramas desse núcleo por dia, ele não tá nem aí, porque a fórmula ficou pronta, tá com 20% de proteína, o animal vai comer e tá uma beleza, e vai travar o consumo. Então escolha bem os núcleos que você vai colocar, tenha boas orientações de técnicos que já trabalham há algum tempo nisso daí no mercado, tá bom? Desconfie muito daquele que vai chegar pra você e falar que tá tudo bom, tá tudo maravilha. Não, pode fazer com esse daí, tá de boa, pode fazer com esse daqui, tá tranquilo. Gente, exatamente isso que eu falei pra vocês. O exemplo desse núcleo da ração, já teve muito cliente que chegou pra mim, o núcleo da ração ele fala, ingestão 300 gramas por animal ao dia. Eu posso até fazer o animal ingerir um pouco menos do que isso, e ele vai atender às exigências nutricionais. Só que aí ele quer que faz um produto que ele é um proteinado de baixo consumo. E aí pra eu fazer um núcleo que vai atender às exigências, eu tenho que colocar um percentual aproximado de 50%, 60%, 70% desse núcleo pra atender à demanda desse animal. E aí, como é que a gente faz isso? Sendo que o núcleo já tem uma ingestão total que dá quase a ingestão do proteinado. O cara não quer um produto que ele vai misturar 50%, 70% lá na quantidade total. Ele quer um produto que vai colocar 10%, 15%, 20% e colocar ingrediente aí variado pra ele poder baixar o custo. Toma muito cuidado. Traga aspectos técnicos que são importantes pra sua propriedade se você quiser manter a segurança alimentar dos animais. Sobre segurança alimentar, existem formas de reduzir o custo de produção dentro da fazenda, mantendo a segurança alimentar dos seus animais. Eu deixei um link aqui na descrição de uma aula completa aonde você consegue assistir e tirar suas próprias conclusões e já levar práticas importantíssimas pra sua fazenda que vai reduzir o seu custo de produção ainda hoje. É só você clicar no link aqui abaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero poder ter te ajudado. Coloca aqui nos comentários quais as marcas de núcleo que você usa na sua propriedade. No mais, muito obrigado e até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto